Vem de boca, coloca a boca, deixa a boca Mexe a boca, usa essa boca Não procrastina Coloca a boca no trombone Coloca a boca no trombone Você vai ou fica o samba no rio Ninguém pode te calar Só quem pode te calar é do mesmo Ei, coloca a boca no trombone Se tentar me calar eu vou sambar no meio da parte Bem debochado, assim Um funk também Bem debochado, bem debochado, bem debochado, bem debochado E aí Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Um funk também Obrigado.